Então vamos lá, vamos te atualizar da notícia dessa tarde que é o julgamento do ex-juiz e senador Sérgio Moro. O julgamento que está paralisado mais uma vez porque foi suspenso por um pedido de vista. O placar atual está em 3 a 1 pela não cassação, contra cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Esses desembargadores lá do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná estão analisando duas ações que foram impetradas, que foram ajuizadas pelo PL e pela federação, que inclui o PT, que inclui o PV e o PCdoB. Eles alegam que o ex-ministro, ex-juiz e atual senador Sérgio Moro atuou com desproporcionalidade na campanha para o Senado em 2022. Isso porque vale destacar que Sérgio Moro, antes de ser candidato ao Senado, ele havia se candidatado à presidência da República. Então, a pré-campanha dele foi como candidato à presidência da República pelo Podemos e depois ele se filiou à União Brasil para se candidatar como senador pelo Estado do Paraná. Nessa segunda-feira foi a terceira sessão de julgamento lá no TRE do Paraná e mesmo com o pedido de vista, com a suspensão que foi feita pelo desembargador Dens. Então, agora... Isso, exatamente. Perdão. O pedido de vista foi feito por Júlio Jacob Júnior e mesmo assim houve a continuidade da sentença. Ainda assim, Dens acompanhou o relator, deixando o placar em 3 a 1 pela absorção de Moro. Então, eles entendem que não houve desproporcionalidade, que o ex-juiz Sérgio Moro não usou dinheiro a mais de forma desproporcional que os demais candidatos à vaga do Senado pelo Estado do Paraná à época das eleições de 2022. Bom, aqui na matéria de Manuela Alcântara, a gente mostra também que na retomada dessa terceira sessão de julgamento, a desembargadora Cláudia Cristofani, que pediu vista na última sessão da semana passada, na quarta-feira, iniciou seu voto acompanhando o relator da sessão, que foi o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, que foi o primeiro a proferir o seu voto, então, como relator, na segunda-feira da semana passada, pela não condenação de Sérgio Moro. Os desembargadores vão seguir o julgamento nesta terça-feira. Para ser cassado ou absolvido, Sérgio Moro precisa de um placar de pelo menos 4 a 3. Após o resultado, qualquer que seja o resultado, cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral.